E aí, pessoal! Nós estamos aqui diante de outro ponto turístico de São Gonçalo. Às vezes pelo barulho já está dando para dar uma sacada. Opa! Está escapando a imagem lá atrás. Vamos tampar, vamos tampar, vamos tampar. O que será? Onde será que eu estou? É uma obra que já se vão produzir muitos milhões. Olha o pé de mim da pipoca aí da inauguração do prefeito, gente! Já já está produzindo tudo prontinho, tudo bacana, olha aí que legal, tudo gramado. Ô, está bonitinha! Ih, cara, está dando merda aí de novo. Já começou a engastalhar, já começou a engastalhar. Cuidado que tem um motoqueiro ali sendo espremido. Então a obra ficou pronta? Só que não! Só que não! Olha só o que acontece com aquela comunidade ali do Passa 10. Se quiser vir aqui, atravessar Outrevo e seguir para a cidade que está nesse ponto aqui. Vamos ver, vamos ver por onde que eles passam aqui. Jesus, por onde que eles passam? Está tudo fechado. Será que esqueceram deles? Ué, mas como assim? O que tem atrás dessa cerca, desse guardrail? Caraca, não pensaram neles não! Olha só! A entradinha está lá na frente! Obrigado, gente, ela está reuniu com o contrário. Aqui vem sempre aqui. Din enª. Legenda Adriana Zanotto